Deus Eu me sinto tão pequeno Mas é tão grande o teu poder Vem, me socorre nessa hora Não há mais nada que eu possa fazer Deus, eu sou tão limitado Mas não há limites para ti Deus pra mim é impossível Mas o Senhor pode Vou te adorar mesmo chorando Na tua presença o meu descanso Porque no meu limite O que eu posso fazer é te adorar Vou louvar mesmo estando fraco Pois encontro força em teus braços Porque no meu limite O que eu posso fazer é te adorar Aleluia, nós somos limitados Mas nosso Deus é sem limites Deus, eu sou tão limitado Mas não há limites para ti Deus pra mim é impossível Mas o Senhor pode Vou te adorar mesmo chorando Na tua presença o meu descanso Porque no meu limite Porque no meu limite o que eu posso fazer é te adorar Vou louvar mesmo estando fraco Por isso encontro força em teus braços Porque no meu limite o que eu posso fazer é te adorar Se estou fraco é te adorar Se estou fraco é a minha força Se estou cansado é o meu descanso Eu vou te adorando Eu vou te adorando Se estou sozinho me faz companhia Se está escuro faz nascer o dia Eu vou te adorando Eu vou te adorando Eu vou te adorando Eu vou te adorando Vou te adorar mesmo chorando Na tua presença o meu descanso Porque no meu limite o que eu posso fazer é te adorar Vou te adorar mesmo estando fraco Por isso encontro força em teus braços Porque no meu limite o que eu posso fazer é te adorar Porque no meu limite o que eu posso fazer é te adorar Porque no meu limite o que eu posso fazer é te adorar Te adorar Te adorar Não, eu só queria expressar minha gratidão Que é, meu Deus Eu sou emotiva É que eu sou filha dele, eu sou chocana Eu só queria expressar minha gratidão Que é teu senhor como o nosso pai E o melhor produtor musical pra mim E nós te amamos Aplausos 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 O que é isso?